E aí galera, aqui é o Felipe Portal e vamos dar continuidade, então, falando hoje sobre trabalho da força elétrica. Nós já tínhamos falado sobre a energia, certo? Lembrando, a energia potencial elétrica, como é que nós tínhamos visto? Ela pode levar o sinal, não confundir com força elétrica, porque a força elétrica, ela leva o módulo das cargas, é o módulo. E aqui não, a energia é com sinal e tudo, e não é o quadrado, certo? Nós também tínhamos visto que a energia potencial poderia ser escrita como simplesmente sendo a carga vezes o potencial daquele ponto, certo? Que pode ser calculado o potencial como sendo o K, a constante elétrica, certo? A carga, a carga da fonte, ou seja, de quem está gerando dividido pela distância, uma certa distância, ou seja, uma carga num certo ponto vai gerar um potencial, beleza? O nosso objetivo agora, nesse vídeo, é nós calcularmos a energia potencial. Então, o trabalho é exato da força elétrica, ou seja, eu pegar esta carguinha e levar ela até uma certa posição. Qual seria o trabalho para levar ela desde o infinito, por exemplo, até aquela posição, certo? Daí nós temos que saber, basicamente, o trabalho da força elétrica vai ser a energia potencial que ela tinha, então por isso nós tínhamos calculado a energia potencial, no início, agora aqui tem que tomar cuidado, tá? Não é o final menos inicial, tá? Forças conservativas, ou seja, só existem três forças conservativas, a força elétrica, a gravitacional e a elástica, tá? O trabalho realizado por essas três, tá? Sempre que for calcular o trabalho realizado por qualquer uma dessas três, vai ser sempre assim, tá? A energia de qualquer uma força conservativa vai ser, isso é estudado lá em mecânica, a gente geralmente estuda essa força conservativa. Para nós aqui, precisa saber? Não, a gente só precisa saber como calcular, basicamente, tá? Saber que o trabalho da força elétrica, ela é a energia potencial do início, ou seja, aqui nós tínhamos visto na última, no vídeo, certo? Nós tínhamos visto como é que se calculava aquelas energias potenciais, tá? E qual vai ser a energia potencial que ela vai ter no final, e daí tu faz, subtrair uma da outra, beleza? Uma coisa que pode acontecer, tá? Que é perguntar o trabalho realizado por uma força externa, muitas vezes é falado do trabalho do operador, por exemplo, ah, eu vou, se eu pegasse e soltasse essa carguinha, ó, aqui é tudo cargas positivas, então se eu soltasse ela, o que que ela ia acontecer? Digamos, eu posso dizer que vai existir uma repulsão entre elas, e essa carguinha ela ia querer se afastar, ou seja, ela não ia vir espontaneamente dessa posição até ali, ela não ia vir espontaneamente, ou seja, deve existir uma força externa para pegar ela aqui, ó, e levar ela até lá, já que ela estava vendo uma repulsão, ó, espontaneamente, ela não ia querer vir para cá só se ela fosse negativa, e daí o que que acontece? Então deve existir um agente externo agindo sobre ela para mover ela até essa posição, e quem vai fazer realizar essa força? É um agente externo, que muitas vezes nós chamamos de trabalho do operador, mas como é que nós vamos calcular o trabalho do operador? Simples, basta você calcular o trabalho realizado pela força elétrica e trocar o sinal dela, basicamente isso, ou seja, o trabalho do operador vai ser menos o trabalho da força elétrica, e o trabalho da força elétrica nós sabemos calcular, que é a energia potencial do início menos o final. Vamos calcular, vamos fazer este exemplo aqui, para nós calcularmos o trabalho da força elétrica. Qual vai ser o trabalho da força elétrica na situação do início? Ah, o trabalho da... Perceba que nós não precisamos calcular o do sistema, porque o meu sistema não vai alterar. Portanto, sempre que pedirem o trabalho para mover uma carga, se preocupe apenas com aquela carga, esquece o resto do sistema. Eu quero analisar apenas uma carga, é apenas uma carga que vai estar se movendo. Portanto, a gente vai ter que pegar e mover ela. Ah, e daí eu vou calcular a energia potencial que ela tem no início e qual ela tem no final. No início nós podemos perceber que ela está lá no infinito. Ah, se esse d aqui é muito grande, essa parcela aqui vai acontecer o quê? Vai tender a zero, ou seja, a gente pode dizer que é zero início, ou seja, ela não tem interação com nenhuma. Opa! E quando nós colocarmos, menos que é da equação, e quando nós colocarmos ela nesta posição, o que vai acontecer? Ela vai fazer uma energia entre essas duas, vai existir uma energia entre essas duas, vai existir uma energia entre essas duas, entre essas duas e entre essas duas. E perceba que esta carga e estas vai ter a mesma energia, K, Q, Q sobre D, que é a mesma distância. Essa daqui com essa vai ser a mesma distância, mesma distância, mesma distância. Portanto, a energia com a qual ela vai fazer com cada uma vai ser igual. E vai ser o quê? Quatro vezes, porque ela vai fazer quatro interações. O produto das cargas, K, Q, Q. E qual é a distância que ela faz? É a metade da diagonal, que já está ali, L raiz de 2 sobre 2. E daí, o que nós vamos fazer? Conserva o primeiro e inverte o segundo. Portanto, nós vamos ficar com o quê? Quatro, K, Q, Q. Conserva a primeira e inverte a segunda. Vezes, vou inverter aqui, vai ficar 2 sobre o parará. E, portanto, nós ficamos com 8 sobre raiz de 2, podemos racionalizar, mas vou deixar assim, sobre L. Percebam que deu negativo. Ah, então quer dizer o quê? Que o trabalho para mover ela não é espontâneo, ou seja, deve existir um agente externo, que seria, no caso, o meu operador. Portanto, o trabalho do meu operador vai ser menos daqui, que daria positivo. Beleza, gente? E para nós finalizarmos, vamos analisar um campo elétrico uniforme. Que a gente lembra que, sempre que houver um campo elétrico uniforme, ou qualquer campo, qualquer tipo, vai existir as superfícies equipotenciais, que elas são perpendiculares. Ah, e daí vamos analisar duas situações. O trabalho para levar de A para B vai ser o quê? Vai ser a carga, vezes o potencial do início, menos a carga, vezes o potencial final. Por quê? Energia potencial do início não pode ser calculada assim? Nós poderíamos analisar desta forma. Assim como a carga vale 1. Qual é o potencial do início? 10. Menos 1, vezes qual é o potencial final? 10 também. Olha ali, tomou farelo aqui, e nós ficamos com 0. Ou seja, sempre que nós formos mover uma partícula de uma superfície equipotencial para uma outra superfície equipotencial, o trabalho vai ser 0. Por quê? Ela está andando o mesmo potencial e potencial final. E eles vão tomar farelo. Letra B. Se nós quisermos mover o trabalho para mover de A para C, perceba que vai ser o mesmo trabalho de B para C. Por quê? Porque a gente está saindo, só importa qual é a posição do início e qual é a posição final. Portanto, é indiferente se ela vai sair desta posição, ou desta, ou desta, ou desta, ou desta, ou desta. É indiferente, só importa qual é a superfície que ela saiu do início e qual é a superfície que ela estava no final. Ah, então vai ficar a carga vezes o potencial do início, vezes a carga, vezes o potencial final. Só me importa qual é o potencial que ela estava no final. Desta forma, é indiferente em qual ponto que ela vai sair, já que todos os pontos desta linha aqui têm o mesmo potencial. Portanto, nós temos aqui 1 vezes 10, menos 1 vezes 100. E daí nós ficamos com menos 90 Joules. Novamente, encontramos o sinal de menos, indicando o quê? Que o trabalho para mover esta carga aqui não é um movimento espontâneo. Ou seja, deve existir um agente externo para mover ela desta posição aqui para cá. Beleza, gente? Então, finalizamos aí o trabalho da força elétrica. Um forte abraço e até o próximo vídeo.